Bom dia, começando mais um dia aqui em Bonito Estamos a caminho da Bruta Azul Cartão postal da cidade A gente não podia deixar de fazer a Bruta Azul Para entrar no nosso conteúdo A Bruta Azul é primordial, lugar lindo Vocês vão acompanhar com a gente as belezas da Bruta Azul agora Bom dia, começando a subida aqui para o principal atrativo turístico da região Bruta da Lagoa Azul A gente vai subir agora 300 metros até a boca da Bruta Guarda aí Segurança, tá bom? A nossa atividade deve durar em torno de uma hora No máximo uma hora e vinte entre saída e retorno Para a gente não atrasar os outros grupos E para que vocês também não tenham o horário todo bagunçado A gente vai fazer de três a quatro paradas para troca de informação E é nessas paradas que eu quero ver vocês fotografando Ninguém vai descer e fotografar, caminhar e fotografar A única pessoa que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo São as mães dentro das cozinhas O restante é todo mundo mortal, tá gente? Você fotografando uma escadaria úmida e lisa que nem essa Às vezes nem é tão grave Você vai torcer teu tornozelo O que uma torção de tornozelo vai imputar na sua viagem? Olha que chatice Então vamos deixar com atenção, vamos segurar Vai ter paradinha para troca de informação E nessas paradinhas é que vocês fiquem à vontade para fotografar A luminosidade que entra e intercede no nosso ambiente cavernícola Então a gente tem uma caverna toda adaptada Por causa da presença de luz, toda diferençosa E ela tem um cabelo, tem um lado diferente E é tudo por causa da luz Bem, existem alguns relatos do respeito da descoberta O principal relato é que quem descobriu a caverna Teria sido mais de 1920 Outros falam que quem descobriu a caverna Foi o antigo dono da fazenda, de 1940 Porém, na verdade, o primeiro relatório oficial O primeiro dado oficial a respeito da bruta do Lago Azul É em 1957 E não foi o antigo, foi o antigo Na cidade, volta para cá, faz o inventário de atos paulas Fez o desenhinho da caverna Em 1972, em 1978, essa caverna foi tombada como patrimônio Em 1982, a área de em torno de 25 hectares Foram desmembradas da fazenda E transformadas em reserva, em 1983, já comenta A área de imunidade, a primeira filha de atuação Tem pessoas aqui que já fizeram uma caverna em outro tempo A gente descia pelo lado esquerdo, então seis anos atrás Agora a gente desce pelo lado direito, onde foi construída a escadaria Colocar o covenão, facilitou muito a nossa fecha O lado com menos formação rochosa, porém o lado mais bonito do que o ângelado Então é o tamanho de criat, que a água desce do desenho vai embora Fica com muito vazio E é esse que começa a aparecer os desenhos na caverna Muitas vezes quando a água vai embora, o peço está tão sensível Que a água desce do desenho caia, abate e abre o buraco Ele tem buraco Esses pontinhos são os estalactites A água da chuva vai passando, dissolvendo a rocha Essa água da chuva, esse ácido carbonático fica saturado Bordinho de partículas de calcário, carbonato de cálcio E aí o que acontece? Os pinguinhos da água são uma solução Riquíssimo em gás carbônico Que na presença do oxigênio, o gás carbônico vai embora Porque é volátil e o pinguinho começa a endurecer É formado de gotinha em gotinha Os do teto são chamados de estalactite Os do chão de estalagulite Lá na esquerda, aquela parede toda desenhada São os movimentos Aqui na direita, esses do teto Todos juntinhos aqui, formando um cortinado Quando dois se encontram Um em cima e um de baixo formam uma coluna A gruta do lago azul, ela não é muito rica em espelicema A parte mais bonita da caverna É a ornamentação de peça e a beleza cênica do lago Qual é a chance de se encarar uma dessas práticas? Comigo nenhuma O senhor tem muita sorte, tá? Mas... A garantia é só idiota, gente E assim, um pouco mais, o cara está olhando Brian, ali não pode... Brian, o que é que eu tinha falado? Olha lá Brian, nem é... Porque você fica aí e não acontece nada, tá? Mas é só porque por aí pode ter cobra, rato, sapo, escorpião, espelhão Ah, sapo ela não pode E aí... O problema nem é esse O problema vai que tu me pisa no sapo Eu tenho que socorrer o sapo Para ver se ele fica bem Ó, viu? Né? É gravar lá, viu? É gravar lá, viu? Vamos descer mais um pouquinho Nossa, vai ser uma travessia Vai ficar enxergando mal É, né? O pior é que essas plantas estão a todo instante Fazendo o que a gente chama de fototropismo positivo Que é crescer em direção à luz do sol Para produzir glicose Então, o fotocínseco É que isso leva toda a estrutura em direção à boca da caverna Os ferrados, o sapanteta, em cavernas Onde entra a luz Se não entra a luz Se não tem luminosidade É impossível ter planta Nossa, parece um dragonzinho Ah, é, gente Muita gente vê a figura na rosa, tá bom? Eu consigo ver um elefante Gente, é muito escuro Não vai dar para vocês verem legal com a filmagem Mas é muito lindo, cara É um azul, assim Fantástico Depois a foto Vocês vão conseguir ver legal Gente, vamos subindo agora Cada foto fantástica Vocês vão poder acompanhar depois As filmagens não ficam legais Porque a luminosidade não é boa Mas, obviamente, depois pelas fotos Galerinha, acabamos de fazer A gruta do lago azul Simplesmente fantástico A vontade de entrar naquela água super gelada É forte Mas não pode É assim que a gente repara o quanto a natureza É incrível, né? Ela é perfeita em tudo Olha Maravilhoso É um passeio que tem que fazer Quando vier a bonita São lugares, assim, que nos fazem crer Que antes de conhecer o exterior É importantíssimo Conhecer o nosso país de ponta a ponta Cara, cada lugar mais lindo que o outro A gente já conhece o nordeste O sul Agora o centro-oeste A área que a gente está aqui, gente Ela é parte da mata atlântica com o cerrado E isso faz com que haja cada vez mais biodiversidade A gruta do lago azul Diferentemente das outras grutas que tem aqui em Bonito É a única que não faz parte de nenhuma propriedade privada Então, ela é uma reserva E é administrada pela prefeitura de Bonito E eles fazem todo esse trabalho, né? De ter o cuidado da preservação ambiental Nessa área que é muito importante São mais de 200 cavernas catalogadas aqui na região Porque é uma região calcária É uma região que as rochas vão meio que se dissolvendo E vão formando essas cavidades, cavernícolas E vão formando essas cavidades, cavernícolas E vão formando essas cavidades E vão formando essas cavidades Tchau, tchau. Tchau, tchau.